Saldão de Inverno Colombo, super ofertas em até vinte vezes no crediário. Para deixar a sua casa quentinha, tem aquecedor a óleo por trezentos e oitenta e nove à vista ou trinta e três mensais. E para secar bem a roupa de toda a família, tem secadora pra sempre, dez quilos por cento e sessenta e dois mensais. E mais, cafeteira inox britânia por só cento e quarenta e nove e noventa à vista. Compre com toda a segurança na loja no colombo.com.br ou pelo WhatsApp dos vendedores. Acesse o site, escolha a loja e o vendedor de sua preferência. É só na loja Colombo.